Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu quero convidar vocês para a gente jogar, ou pelo menos tentar jogar, Volgar The Viking. Esse é um jogo de plataforma 2D que procura resgatar aquela dificuldade dos jogos clássicos, o que na prática significa que você morre muito fácil, que toda vez que você tem que começar do começo. Velho, se você não gosta de passar raiva, eu acho que esse não é o jogo para você. Ele também teve toda uma história, porque rolou um Kickstarter, aí quando ele saiu teve aquela notícia também que apenas 4% das cópias jogadas eram originais, mas hoje você consegue comprar ele baratinho, tem lá nas promoções do Steam. Eu acho que eu paguei uns R$6,00, R$6,50 pelo meu Volgar The Viking. Então vamos começar, não tem muitas opções para a gente ver aqui. Eu vou jogar com o controle de Xbox 360, mas com o teclado também é bem tranquilo. E aqui o que a gente pode fazer é que se eu seguir para a esquerda, eu skipo o tutorial, mas eu vou para a direita para a gente ver tudo direitinho mesmo. Deixa eu pegar isso aqui. Os comandos são bem básicos, ele é um jogo muito simples de entender, aliás essa é uma das ideias fundamentais dele. Então A pula, X ataca, e aqui eu vou apertar para baixo e X para eu pegar um pedaço do meu escudo, na verdade é um upgrade. E aí se eu segurar para cima e apertar X, ele joga essas lanças que podem ser usadas para eu subir em cima. Deixa eu subir nesse lugar. E A, e para baixo e A ele rola. Pronto, acabou tudo aí. Acabou essa parte da introdução. É isso que você esquiva se você andar para a esquerda ali no começo. Bem, eu vou tentar ir até o mais longe que eu conseguir, mas se eu falhar miseravelmente, vocês vão ter que me perdoar. Mas não tem muito jeito, sabe? Você tem que prestar atenção e tem que decorar essas fases, porque meu cara move muito fácil. Olha, ai que merda. Se eu levar uma porrada, eu vou perder meu escudo. E aí se eu levar outra, eu morro. Então eu preciso pegar mais partes de armadura. Eu acho que vou pegar mais um aqui. Então aqui tem um elmo. Basicamente me deu mais um life. Qualquer coisa me tira um life. Se é uma bolinha, encostar em mim, eu pego um life. Eu vou jogando aqui. Vai parecer que é meio fácil essas partes que eu estou andando, mas é porque isso aqui eu já decorei. Eu estou falando para vocês. Tem que meio que decorar o padrão dos bichos. Por exemplo, aqui eu vou. Eu vou subir nessa corda. Vou bater nessa cobrinha aqui. Agora eu tenho que chamar essa abelha. E esse bicho... Tem que ter cuidado. Quatro, cinco espadadas. Matei. Volto aqui. Só usar isso aqui. Vai vir um bichinho azul. Vai cair. Esse eu já decorei. Eu joguei tantas vezes essa primeira fase. Porque se você morrer, você tem que voltar lá no começo. Você vai ver. Ela não é tão pequena assim não, essa primeira fase. Aqui tem um pulo muito chato. O que é o seguinte. Eu vou pular aqui. Não... Ai, e acontece isso se eu fizer isso. Se eu pular para lá, velho. Mas não tem importância. Na verdade, o jeito de pular nesse lugar é o seguinte. É o que eu queria mostrar. Tem que pular para a esquerda e depois dar o segundo pulo para a direita. É o único jeito de pular nesse lugar sem levar dano. Eu estou só com esse escuro. Acho que essa mosquinha tem que ir para baixo, eu quero. Vem cá, mosquinha. Não quero levar uma porrada de você. Aí, pronto. Agora tem uma parte que eu caio aqui. Mas eu acho que tem uns espetos aqui embaixo. Ah, não. Esse bicho me chata. Isso. Esse bicho vermelho demora três porradas. E olha esse baú. O cara coloca o baú para você. Ah, vou lá pegar o baú. Mas aí vem e pula aranha em cima de você. Você vê que ela cai bem no lugar. Onde você ia ficar, né? Ah, bom. Peguei o capacete. Mas se eu tivesse o capacete até aqui, eu ia pegar a espada flamejante. Vamos ver se eu consigo. Opa. Vamos lá ver. Toma cuidado isso aqui. Eu não quero levar outra porrada. E você pode pegar essas joias também para aumentar o score. Se bem que eu acho que é tão mais importante tentar sobreviver nesse jogo que eu nem... Nossa. Que eu nem me importo muito com o score dele, não. Ah, esse bicho aqui, velho. Vai desencarar. Você nota que alguns bichos, eles vão aparecendo. Você mata o, mas eles vão aparecer e não param. Aqui, eu acho que eu já tenho que jogar essa lança. Aí eu volto. E a aranha cai lá. A lança quebra, ela cai. E aqui eu tenho que ficar bem aqui, assim, ó. Isso. Tem uma parte que eu acho que é mais complicada ali para cima. Isso. Vem cá, bicho azul. Pronto. Não. Tá ligado. Não. Joga para cá. Eu não posso ficar muito perto da parede para jogar a lança, senão ela quebra. Essa parte aqui, eu acho que é meio chata. Porque o único jeito de eu acertar esse bicho, é eu pulando exatamente ali. Ai, levei uma porrada. Calma que a fase nem acabou. Eu acho que ainda tem mais uma boa parte dela. Eu acho que vai ter uns espetos. Não, velho. Ai, que droga. E olha onde eu começo. Olha só, velho. Não, vamos lá. Eu vou rápido agora dessa vez. A gente vai conseguir chegar pelo menos até o final dessa sessão. Mas você vê, a gente adou tantão. E aí foi morrer lá no bichinho. E eu acho que ainda tem mais uma parte ainda para frente. Ali ainda não acabou a fase, não. Ainda tem mais um pedaço. E tudo isso, eu decorei já essas partes que eu estou indo. Por isso que eu estou fazendo com sucesso. Vocês não imaginam quantas vezes eu morri aqui nesse começo. Antes de chegar de forma tranquila naquelas partes. Quantas vezes eu demorei para aprender que você tem que ficar bem no cantinho. Porque esse bicho aqui é mais fácil você matar pulando. É um processo de aprendizado, assim, de raiva mesmo. E você tem que sempre se concentrar para não errar. Eu acho que essa é a principal coisa desses jogos, né? Porque você vai chegando cada vez mais para frente. Igual Dark Souls. E aí, só que você vai repetindo o conteúdo. Repetindo, repetindo. Aí tem uma hora que você não tem mais paciência. E é a hora que você começa a errar. É a hora que você começa a passar raiva. É a hora que você quer jogar o controle para o lado. Quer quebrar o seu controle. Olha, isso. Tá vendo? Agora a gente vai pegar a espada de fogo, ó. Deixa eu não levar uma porrada dessa mosca aqui, ó. Tem um jeito, assim, de chamar ela. Eu sempre vou um pouquinho para baixo. Ah, é. Você pode matar os bichos com as lanças também. No caso desse bicho, eu acho que era melhor. Porque esse vermelho é o único que demora três porradas para morrer. Olha aí a espada flamejante. Ai. Acho que eu dei sorte aqui. A espada flamejante aumenta um pouquinho o meu dano. Mas ela não vai me ajudar em tantos casos, assim, não. Eu preferia mais a madura, né? Só que o Volgar, The Viking, claro, fica completamente satisfeito. Só com o elmo e o escudo. Em vez de ele optar por uma madura, alguma coisa para os braços dele. Ai, essa espada, ela não conta como um life, não. Eu acho que se eu perder, se eu levar o dano, eu já pego o capacete. Aqui? É. Não. O jogo não perdoa muito essa questão de pulos. Na hora que você pulou, acabou. Você não tem o controle do seu personagem em cima. Aí, pronto. Tem que dar uma espadada. E depois dar o segundo pulo. Aí dá certo. Ah, não. Aqui é o final já. Então, esse é o final da primeira fase, digamos assim, né? E aqui, a partir desse cristal, a gente pode respawnar. Só que se eu começar o jogo de novo, por exemplo, se eu fechar o jogo e voltar, eu tenho que passar aquela primeira parte de novo. Os caras queriam resgatar aquele sentimento dos jogos clássicos mesmo. Porque, você lembra que a gente deixava os consoles ligados a noite inteira para não perder o save? Essa segunda fase eu não consegui passar, até hoje. A gente vai tentar. Vou ver até quão longe eu consigo chegar. Esse bicho é meio chato, velho. Negócio é porque eu preciso jogar uma lança aqui. É, tem que jogar a lança. Aí, dá o tempo certinho de você pular em cima do negócio. Ah, aqui você tem que jogar essa lança aqui, ó. Mais de longe. Ah, roladinha. Vem cá, mosquinha. Pronto. Aqui tem que esperar cair esses negócios para isso. Dá o tempo certinho também. E eu acho que aqui as coisas começam a ficar um pouquinho chatas. Ai, isso. Mas como eu estou com a espada de fogo, vai ser um pouquinho mais fácil. Aqui vai vir um bicho vermelho. É bom se eu já jogasse... Era bom se eu já tivesse acertado a lança nele. Se eu estivesse sem a espada de fogo aqui, provavelmente eu ia levar um dano. Porque essa espada de fogo dá um knockback maior. Ai, mata esse bicho em três porradas ao invés de cinco também. Estou achando que o bicho estava me dando sorte. Porque eu acho que estou indo muito bem até agora. Nesse baú ia me dropar um life, alguma coisa. Não! Só porque eu falei, velho. Um bicho verde me atingiu. Meu Deus do céu. Perdi a espada de fogo e perdi o meu capacete. E essa parte aqui é muito foda. Agora eu tenho que começar a subir aqui nessas plataformas. Mas esses bichos, eles têm uma forma de te acertar, mas muito fácil. Aí, tá vendo? Eles te acertam. Eu te ono. Para acertar esse bicho, ele só faz lança. Ah, não, velho. Levei essa bolinha à toa. Vamos lá. Dessa vez, eu não vou dar rata. Eu vou chegar lá com o capacete. Eu acho que vai ser mais tranquilo. Mas a forma de matar aquele bicho lá é daquele jeito que eu estava fazendo. Você solta as lanças e aí vai vindo aqueles outros bichos e você tem que meio que pular para conseguir acertar ele. Se você não pular, o bicho te onda mesmo. Tipo, ele chega... Ele tem tipo um hitbox estranho lá. Então, só de ele encostar e você já perde um pouquinho de life. Ai, não, não, não. Muito cuidado na hora de apertar esses dois pulos. Aí, joia. Então, só um pulo já dá para desviar dessas flechas ali. Eu pensei que tinha que dar os dois pulos. Deixa eu rolar aqui para baixo. A gente veio com a espada de fogo até aqui da outra vez, mas não foi porque eu já tinha vindo do outro lugar com alguns itens, né? Agora aqui vocês vão ver aquele cara vermelho que eu falei para vocês. Aqui, velho. Eu já... Não! Droga! Às vezes esse escudo serve para defender. Esse bicho vermelho, ele é foda por causa disso. Ele te dá as porradas. E se ele ficar muito perto de você, ele vai te acertar uma, inevitavelmente. Por isso, você já tem que chegar ali e já solta uma lança, porque aí você depois só dá duas porradas nele. Ela é tudo sobre decorar. Nossa, o escudo de madeira. E é ruim você perder o escudo, porque você pega o de madeira, aí depois no próximo baú você vai pegar o escudo de metal, tudo de novo, só para depois pegar o capacete. Vamos tentar de novo aqui. Eu acho que eu não vou ter sorte. Eu estou pior do que antes. Deixa eu pelo menos matar esses caras aqui. Esses primeiros. Não, meu filho do céu. Sai daqui. Não, não. Não! Eu não tinha opção. Ou eu pulava lá, ou o verdinho me acertava. Vai, a última. A última. Não vou, vou. Não vou sacrificar vocês a assistir tentativas ilimitadas minhas aqui do Volga The Viking. Mas enquanto a gente vai fazer nessa última tentativa, então eu quero falar um pouquinho mais sobre o jogo. Eu acho que esse é o jogo para quem realmente procura esse tipo de desafio mesmo, porque eu acho que outras pessoas que não têm paciência mais para esse estilo de jogo vão se irritar demais, porque vocês não veem aí, mas os controles deles são bem rígidos, no sentido que eu tenho que fazer os comandos de maneira certinha. Não tem muito espaço para você manobrar o seu personagem como acontece nos jogos modernos. Você soltou o comando, então pronto. Você está sempre meio preso. Por isso que é sempre importante você decorar as coisas que estão acontecendo. E o avanço, por isso, é muito ledo. Então você vai sempre avançando em partes. Agora eu estou travado naquela parte, por exemplo. Quando eu conseguir passar dela, provavelmente vai ter uma outra parte ainda ali na frente que eu vou travar de novo. E assim por diante. Por isso você tem que ter meio que... ser paciente com esse jogo. Porque você vai repetir isso sempre. E aí você vai e quer fechar o jogo, o que acontece? Ai, nossa, velho. Grama. Filha da mãe, velho. Esse bicho. Eu ainda não aprendi como lidar com ele direito. Acho que eu estava falando com vocês eu esqueci de acertar a minha lança lá. Mas com certeza deve ter uma maneira melhor de matar esse bicho lá. mas continuando o que eu estava falando faz todo esse processo de decorar o que está acontecendo tentar várias vezes eu acho que se você zerar o Volgar The Bike você é o seu supremo. E é um jogo que parece que tem umas fases especiais tem algumas coisas ainda que você tem que descobrir. Eu imagino que é algo que vai durar bastante, sabe? Eu gosto de jogos difíceis eu adoro Dark Souls e de certa forma eu gosto desse estilo de Volgar mas é um jogo que eu provavelmente vou demorar bastante para zerar porque você tem que ter tempo não adianta. Eu vou tentar passar aqui com mais calma às vezes melhor, velho. Através de eu ir direto para lá Não, não, bichinho. O jogo é feito para te fuder nessa plataforma aqui. Aí. Pelo menos vamos terminar esse vídeo vendo o que tem ali para frente, né? Ou não. Se esse bicho me matar como é que sobe? Ai, droga. Não. Não. Nossa Senhora. Meu Deus. Rola, meu irmão. Rola, Volgar. É para cá. Nossa. Tem um monte de coisa para cá. Bom, essa parte eu nunca via. A coda eu posso... Ah. Eu acho que se ele atrás eu tivesse jogado uma lança eu conseguia subir. Deixa eu ver se eu consigo acertar depois. eu não sei como é que isso está me ajudando. Ah, tá. As lanças param as bolinhas. Aí sim. Vou nem arriscar, não. Eu ia ali para a direita. Vou só reto aqui mesmo. tem como cair aqui? Não, né? Não, né? É muito fácil. Meu Deus do céu. eu posso pular aqui e me agachar. Deixa eu agachar um pouco mais para cá. Não! Aí tinha que dar uma ou duas roladas, né? Mas bem, pessoal. Foi uma boa tentativa. Eu fui mais longe do que eu tinha conseguido ir até agora. Esse foi Volgar The Viking. Está disponível lá no Steam. Várias promoções que você pode comprar um jogo bem mais barato. É um jogo de plataforma 2D com a dificuldade de outros jogos bem clássicos. Eu particularmente gostei. Eu acho que é um jogo bem feito contando que você gosta desse tipo de coisa. Porque se você não gosta isso aqui não vai te convencer pelo contrário. Aliás, muito pelo outro jeito, né? Ele vai fortalecer ainda mais sua raiva por esse estilo. Mas por agora eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua visualização e como sempre, se você gostou do conteúdo não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal. Tchau!